Irmãos, que alegria adorar o nosso Redentor e ouvir a sua voz poderosa. Alegria receber aqui o Davi, a esposa que veio por um motivo muito especial. Um monte de irmãos já se juntaram a eles. Nós nos alegramos com vocês e a nossa ausência, vocês bem sabem, né? Os imperativos do Ministério nos privou, nos impediu de estar com vocês, também por uma razão muito nobre, né? Mas é uma alegria a Deus aqui nessa noite. Eu quero ler com a igreja nessa noite dois textos. Eu quero, nessa noite, nessa oportunidade, partilhar com a igreja sobre o tema Jesus é o Senhor. Eu quero repartir com a igreja duas implicações dessa verdade, Jesus é o Senhor. Eu poderia elencar pelo menos umas dez implicações do Senhor e de Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Mas eu quero aqui destacar duas. Então, eu convido você a que vá à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Depois nós vamos ao Evangelho de Jesus, conforme o registro do evangelista Lucas. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu queria que você entendesse isso de uma vez por todas, porque isso pode ser determinante para aquilo que você professa ou para aquilo que você não professa. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo de número 9, está escrito assim, se com a tua boca confessares Jesus como o que, irmãos? Como o Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, o que acontece? Será salvo. Duas verdades condicionantes. Para que uma pessoa possa dizer, eu sou cristão. Agora vá comigo ao Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 6, versículo de número 46. Versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo de número 46. Está escrito assim, Por que me chamais, Senhor, 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 e não fazeis o que eu vos mando? Pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estavam ali nos perguntam nessa noite. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Jesus é o Senhor. Meus irmãos, aparece na escritura do Antigo ou do Novo Testamento, a palavra Senhor, referente à pessoa do Senhor Jesus, referente à pessoa do Senhor Jesus, no que diz respeito à palavra salvador, alusiva ao Senhor Jesus Cristo, apenas 22 vezes. Veja só. A palavra Senhor, a palavra Senhor, a palavra Senhor, a palavra Senhor, 650 vezes, alusiva ao Senhor Jesus Cristo, só ao Senhor Jesus Cristo, sem fazer menção do Deus Pai, e do Deus Espírito Santo. Ao Senhor Jesus. E ao Senhor Jesus, como salvador, apenas 22 vezes. e nesse contexto, portanto, dessa abundância, dessa verdade que aqui temos, sempre que é exigido de uma pessoa um comprometimento, o que está em voga ou o que está presente é o Senhorio de Jesus. É fundamental entender isso. É vital compreender isso, porque isso nos ajuda a responder algumas coisas sobre o nosso cristianismo, o tipo de cristianismo que nós professamos. É conhecido, é sabido que nos Estados Unidos, tem uma corrente hoje teológica, que ela defende o seguinte, que você não tem que receber Cristo como o Senhor, o negócio é recebê-lo como salvador. Mas nessa esfera do amor, e nesse âmbito de que nós somos chamados a nos comprometermos com Cristo, e evidenciar que quem rege a nossa vida a partir desse encontro com Cristo, é o Senhor Jesus, isso então é relegado a um segundo plano, não se é falado disso. Agora, pensa comigo. Uma vez que isso aparece de modo abundante, isso nos ajuda a entender o contexto em que estava inserido, o contexto em que a igreja primitiva estava imbuída de dar o testemunho do Evangelho. Por que, irmãos? Por uma questão que envolvia uma questão cultural e política. Porque o imperador César, ele reivindicava onde quer que ele chegava, nas cidades importantes, nos vilarejos, se ele estava na sua carruagem, cercado pelos seus soldados da elite, dando proteção a ele, ao adentrar aqueles vilarejos, ou aquelas cidades importantes, as pessoas tinham que ovacionar, tinham que reverenciar César e dizer, César é Quírios, César é Senhor. Mas com a chegada do Evangelho e com a transformação efetuada pelo Evangelho no coração das pessoas, essas pessoas já não estavam mais dispostas a reconhecer o Senhorio de César. Porque, na verdade, agora elas só conheciam e só reconheciam o Senhorio de Cristo. Só há um Senhor, só há alguém que nós nos curvamos, só há alguém que nós reverenciamos, e essa pessoa é o Senhor Jesus, e por Ele nós morremos, e por Ele nós doamos a nossa vida. Dizer, portanto, naquele contexto, e negar-se a reconhecer o Senhorio de César e dizer que Senhor é só Cristo, era colocar, irmãos, a cabeça a prêmio. Pessoas morreram por conta dessa verdade. Pessoas foram mortas e perseguidas por conta dessa verdade. Porque quando a pessoa compreende que durante toda a sua vida ela tinha um outro Senhor que governava a sua vida, que ela era escrava do pecado, que ela era escrava do mundo, que ela era escrava da sua própria natureza, que ela era escrava do diabo, e tendo então sido libertada pelo Senhor Jesus, já não resta mais reconhecer outro como Senhor, senão aquele que se doou por mim. E isso, irmãos, nos leva a pensar na nossa realidade atual da igreja contemporânea. Porque há uma ausência de conciliação entre profissão e demonstração. Entre aquilo que nós falamos, crê, e proferimos, e cantamos em nossas canções, e proferimos a partir dos nossos textos, das leituras que fazemos, mas a demonstração desse Senhor sobre a nossa vida é outra coisa, parece que há um divórcio, um distanciamento. E aqui, dos muitos desafios que a igreja contemporânea tem, talvez, um desafio urgente seja o de promover esse casamento, daquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. Que evidencia, portanto, o Senhorio de Cristo, mostrar que a nossa verbalização, que a nossa ação está devidamente coesa, harmonizada, que não há contradições entre aquilo que nós cremos com aquilo que nós fazemos. Eu sei que é difícil, talvez você diga que é difícil fazer isso, pastor, mas é necessário e são essas as credenciais de um verdadeiro cristão. É necessário um comprometimento de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de tudo que faz parte do nosso existir, num rendimento, numa submissão ao Senhorio de Jesus, a ponto de não termos medo do que possa acontecer por conta do que cremos, do que professamos. a maioria dos cristãos contemporâneos não tem dificuldade em professar que Jesus é Senhor, verbalizar, mas há um distanciamento em comprovar aquilo que se verbaliza. há muitas dificuldades, há muitas fragilidades no cristianismo que nós professamos, mas talvez essa seja uma verdade que nos convoca nessa noite para pensarmos, para avaliarmos. Jesus é o Senhor. não é um conceito vazio, não é uma verdade abstrata, é uma verdade que tem que ganhar implicações concretas, visíveis. Eu lhe pergunto, você tem vivido conforme a verdade proclamada, verbalizada por você? Aquelas coisas que numa rodinha, talvez de família, ou apenas de cristãos que você diz, olha, é isso que eu creio. De fato, você comprova isso no seu dia a dia? As pessoas olham e falam, eis aí um homem que realmente é coerente com o que ele fala. Eis aí uma mulher, eis aí um rapaz, uma moça que demonstra isso. Sua vida, meu irmão, sua vida, minha irmã, ela é pautada, ela atesta que o Senhor Jesus exerce o seu senhorio absoluto sobre você? Ou você ainda se acha o senhor da sua própria história? Ou talvez, movido pelas suas falsas convicções, pense que você mesmo é quem está construindo a sua história, que você caminha para o lado que você acha que você acha que é correto. Nós precisamos parar, irmãos, que talvez seja por essa razão que falta esse impacto na sociedade de uma igreja que seja relevante no seu testemunho cristão. o certo nenhum de nós teria dificuldade em verbalizar o que Paulo verbalizou que está escrito na escritura. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Verbalizar uma verdade como essa nos nossos dias é uma coisa. Verbalizar essa verdade nos dias em que Paulo estava realizando o seu ministério era outra coisa. Quando ele disse que trazia as marcas de Cristo na sua pele, tinha as cicatrizes em razão de ser testemunha de Cristo num contexto hostil e perigoso. Mas talvez porque nós vivemos conforme chamou um escritor uma religião mansa, uma religiosidade que tem apenas os seus ritos, os seus contornos de uma prática que não evidencia uma relação estreita com Deus e com a pessoa bendita do seu filho Jesus. E aqui eu quero destacar as duas implicações sobre a verdade Jesus é o Senhor. A primeira verdade ou a primeira implicação de Jesus como Senhor é a implicação dessa verdade na salvação que nós vimos lá em Romanos que eu peço a sua gentileza que vá para esse texto novamente. De volta ao texto de Paulo aos Romanos capítulo 10 versículo 9 porque aqui irmãos nesse texto nós temos uma implicação prática da verdade colocada numa condicionante absoluta que sem ela sem essas coisas sem essas verdades duas verdades que aqui estão não há cristianismo não há salvação se uma pessoa não se porta conforme o texto está dizendo ele não pode ser considerado um cristão ele pode ser adepto de uma religiosidade de uma religião ele pode pertencer até uma instituição religiosa bem estruturada mas ele não pode dizer eu sou cristão é necessário conforme o texto que nós lemos apóstolo Paulo é direto claro ele diz assim se com a tua boca confessares Jesus como Senhor eu peço a sua atenção eu peço que você preste atenção no que nós fizemos introdutoriamente no contexto em que César reivindicava exigia que as pessoas reconhecessem a figura dele o seu poder político como uma divindade como um Senhor de sorte que ouvir o Evangelho ouvir a pregação dos apóstolos da igreja naqueles dias era uma necessidade continua sendo é preciso com a boca confessar Jesus como Senhor e ao fazê-lo era uma clara demonstração contra cultural daquele contexto nós não aderimos nós não acolhemos as reivindicações de César nós não submetemos a reivindicação e a exigência do imperador Jesus é Senhor e tinha que professar isso irmãos sem fazê-lo essa pessoa não era recebida na igreja de Deus ouvi ouvi recentemente reverendo Hernandes contando o testemunho de um missionário de um cristão egípcio que esteve na igreja de Pinheiro há algum tempo e disse que o conselho das igrejas no Egito eles pedem uma única coisa daquele que vai professar a fé quando comparece diante da liderança e conta-se então que esse missionário compareceu diante da liderança e a pergunta é uma só você está disposto a morrer pela causa do Senhor Jesus Cristo ele titubeou e a liderança falou pode ir embora depois você volta de novo eu penso que é nesse contexto histórico cultural que Paulo está enfatizando se com a tua boca confessar Jesus como Senhor fazê-lo é estar disposto a morrer pela causa de Cristo fazê-lo é admitir que agora você não é Senhor mais da sua vida e nem da sua história fazê-lo é admitir que ele está no comando que agora você não faz a coisa mais do seu jeito que você pede conselho a ele como fazer a quem fazer a hora que fazer e conta-se então depois de um tempo aquele moço voltou de família ele era de família muçulmana natural dentro daquele contexto e ele então tomou a iniciativa de contar para o seu pai sobre a sua experiência de fé o seu comprometimento com Cristo e pensando que o seu pai não sabia e o pai disse não, eu já sei disso porque várias vezes eu coloquei veneno para você morrer e esse Deus te guardou e você não morreu pode ir lá e professar a sua fé às vezes nós temos mais medo dos homens pensando o que os homens possam fazer conosco e nos esquecemos que o Senhor pode matar tanto o corpo quanto a alma quando a gente tem essa compreensão nada mais nos apavora irmãos eu evangelizava uma senhora certa feita fomos à casa dela acompanhados de uns irmãos da igreja que a irmã Eli e as filhas eram membros lá da igreja presbiteriana de Itacibá que adotaram como método evangelístico o evangelismo explosivo e nós fomos à casa dessa pessoa uma senhora que tinha um terreiro de macumba e falamos para ela do evangelho comunicamos a ela o evangelho ela compreendeu intelectualmente o evangelho mas ao final ela disse o seguinte eu tenho medo que os espíritos possam fazer comigo não compreendeu que Cristo entretanto é maior do que os espíritos é o Senhor e por conta do medo não se tomou uma decisão na salvação o senhorio de Jesus Cristo vem acompanhado de uma verdade que é axial irmãos que é um eixo para o cristianismo que é a verdade da ressurreição porque a verdade do senhorio de Cristo nesse contexto ela atesta que ele é senhor inclusive da morte ele venceu a morte ele é senhor da morte ele é senhor da história e o nosso pior inimigo que mais apavora o nosso coração que é a morte ele a venceu é necessário confessá-lo como senhor a morte não tem mais o comando o demônio o diabo e os seus demônios muito menos Cristo os venceu na cruz Cristo escarneceu deles zombou deles na cruz quando encravou na cruz todo o escrito de dívida que constava na forma de ordenança que era contra nós ele cravou na cruz e zombou do diabo e os seus demônios é senhor daí uma decisão por Cristo necessariamente exige que você confesse que ele é senhor da sua vida que ele é senhor da sua história nós nos lembramos da história do carcereiro de filipos estava de guarda na noite em que Paulo e Silas foram presos e que durante a meia noite eles cantavam e louvavam ao senhor e de repente um terremoto sacudiu as estruturas da prisão as portas se abriram e ele que tem uma cochilada naquela noite que me parece que é comum do sujeito que trabalha a noite vai adentrando nas madrugadas e o sujeito apenas é tombado e ele tombou-se e quando ele acorda as ceras estão abertas ele fica assaltado pelo medo pelo pavor porque sabia das implicações disso diante das autoridades romanas preso fugir durante o plantão dele era uma coisa era uma tragédia e ele pensa só tem um jeito de resolver isso é dando cabo é tirando a minha própria vida para não sofrer a humilhação e nem ser penalizado já que vai ser penalizado eu mesmo vou dar um jeito e vou antecipar isso e quando ele está para efetivamente assim proceder Paulo grita não te faças tal coisa porque todos nós aqui estamos diante disso ele faz uma pergunta irmãos ele fala assim senhores que devo fazer para que seja salvo inclusive preste atenção inclusive salvo dele mesmo salvo até da tragédia que ele estava para cometer e diante daquilo da pergunta ele ouviu a voz poderosa do apóstolo que apontou o caminho e disse crê no senhor Jesus não é crê no salvador Jesus crê no senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa a partir de hoje você terá caso você creia um senhor que governará sua vida um senhor que te salva da tragédia da morte um senhor que te salva do medo dos homens crê no senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa portanto irmãos olhando para esse texto da carta do apóstolo paulo os romanos aqui nós vemos duas coisas duas verdades que precisam acontecer a primeira é essa confessar por meio dos lábios que Jesus é senhor a segunda coisa igualmente importante que não pode ser removida é crê que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos é nesse ponto aqui que os teólogos liberais metem o pé na lama é aqui que os teólogos liberais revelam que aquilo que eles professam não é cristianismo é uma outra religião é uma outra coisa não é cristianismo sabe por que eles até admitem que Jesus tenha morrido na cruz mas quando chega na verdade que fala que Jesus Deus o ressuscitou de entre os mortos e o túmulo está vazio e que portanto ele venceu a sua ressurreição é uma ressurreição física corpórea visível tangível não admitir isso é outra religião não abraçar isso é não ser cristão isso não é brincadeira não irmãos isso aqui não é só conceito não isso aqui não é uma informação distante não é implicação determinante para que uma pessoa seja verdadeiramente cristão se não crer que Jesus saiu de entre os mortos não há salvação Paulo está dizendo assim como é necessário professar que Jesus Cristo é Senhor é necessário crer com o coração que Deus o recobrou de entre os mortos que ele venceu que ele saiu do túmulo e o túmulo está vazio e ele está vivo assentado à direita do pai e somente um Cristo vivo pode salvar um homem morto somente aquele que deu um golpe na morte pode salvar aqueles que estão sentenciados à morte se creres com teu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos será salvo você já professou que Cristo é Senhor o modo como você vive determina que Cristo realmente exerce senhoria sobre a sua vida a verdade bíblica da ressurreição é algo que realmente está alojado no seu coração você diz eu creio eu não sou adepto discípulo do Cristo seguidor do Cristo da procissão eu sou seguidor do Cristo vivo do Cristo que está sentado à direita do pai de onde virá para julgar os vivos e os mortos quem é o Cristo da sua profissão de fé quem é o Cristo da fé que você professa é esse Cristo que morreu mas que sobretudo ressurgiu de entre os mortos se é você pode se considerar um cristão se é você pode se considerar uma pessoa salva se é você pode se considerar uma pessoa que não está debaixo da severa condenação e do juízo de Deus mas caso você não tenha condição para isso caso você não professe Jesus como Senhor caso você não crê que Ele ressuscitou eu quero lhe dizer que você ainda não é salvo mas não é uma afirmação minha é a Bíblia que está dizendo agora veja só Cristo professado Cristo crido traz a segunda implicação e a implicação Jesus é o Senhor a segunda implicação a implicação dessa verdade na obediência Lucas capítulo 46 versículo o capítulo 6 versículo 46 sabe por que irmãos metaforicamente eu diria que a obediência é o termômetro da fé uma pessoa pode dizer que tem fé uma pessoa pode construir teologicamente as sentenças mais fantásticas sabe Davi sobre a teologia e entretanto vive vive-se como se Cristo não existisse não há demonstração práticas visíveis de que essa fé realmente pode ser medida pela obediência e nesse contexto então Cristo faz uma pergunta o que me chamais Senhor Senhor e não fazeis o que eu vos mando qual a vantagem disso existe algum mérito nisso existe algum ganho com isso de alguém que diz Cristo é Senhor Cristo é Senhor mas que entretanto na hora do vamos ver comprove isso não se evidencia isso por que me chamais Senhor Senhor por que por que gastam o tempo de vocês fazendo isso por que vocês abrem a boca para dizer Senhor Senhor e não faz o que eu mando vocês fazerem eu entendo que nesse texto de Lucas que nós vamos encontrar esse texto o que vem depois da pergunta lá no sermão do monte de Jesus e lá ele nos ajuda a entender algo que é precioso que eu quero dar conta disso aqui eu entendo que aqui no ensino de Cristo é como se Cristo a usasse essa pergunta para fazer uma pausa vamos fazer uma pausa aqui para fazer uma reflexão para tirar uma aplicação para fazer uma avaliação de tudo que eu estou ensinando para vocês de tudo que eu estou falando para vocês dentro de um contexto que talvez e aí nós vamos para o texto de Mateus no capítulo 7 no versículo 21 que me parece que estava presente nesse contexto do ensino de Cristo e de modo particular lá naquele sermão mais cumprido aqui nós temos como que parte daquilo que foi dito lá é como se houvesse falsos discípulos no meio dos verdadeiros discípulos eu não me iludo irmãos que no meio da multidão possa ter gente aqui que talvez nunca teve um encontro com Cristo que talvez estando com o povo de Deus cantando com o povo de Deus lendo a escritura com o povo de Deus ouvindo a palavra de Deus ainda não teve um encontro com Cristo e portanto há uma profissão de fé vazia sem comprometimento sem um quedamento sem uma submissão ao senhorio de Jesus porque lá em Mateus no capítulo de número 7 no versículo de número 21 está escrito nem todo o que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus é esse que entra no reino não se iluda Deus o senhor Jesus não se impressiona com as nossas canções o senhor Jesus não se impressiona com a nossa performance o senhor Jesus não se impressiona com aquilo que nós verbalizamos verbalizamos de modo bonito bem arranjado que impressiona os outros os homens semelhantes a nós mesmos ele não se impressiona com isso quem entra no céu quem entra no reino é quem faz a vontade do meu pai se você não faz a vontade do meu pai você está fora do reino é lá naquele mesmo sermão que Jesus adiciona o que vem depois da pergunta de Lucas que nós lemos que está escrito todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica eu vos mostrarei a quem é semelhante é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha e vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por tecido bem construída mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra lá em Mateus diz sobre a areia sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa a diferença entre aqueles que levam a sério o que ouvem o parte do senhor Jesus e aqueles que não ouvem é relatado aqui nessa parábola quem escuta a palavra de Deus e acolhe a palavra de Deus como palavra de Deus é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha que consegue enfrentar as intempéries da vida os embates que surgem quem só escuta a palavra de Deus mas não acolhe a palavra de Deus para praticar a palavra de Deus é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre areia é necessário você olhar que o mesmo vendaval que veio a mesma tempestade que veio as mesmas ondas que solaparam contra as duas casas eram de mesma natureza gente que é discípula pessoas que são discípulas de Cristo e pessoas que não são discípulas de Cristo enfrentam situações semelhantes mas só há um tipo de pessoa que resiste só há um tipo de pessoa que é mantida em pé só há um tipo de pessoa que mantém firmeza aquelas que ouvem e recebem a palavra como palavra de Deus e resolvem obedecer a palavra porque é palavra de Deus por quanto tempo irmãos nós vamos ouvir mais e ouvir mais e ouvir mais e não ver nada reverberando do que ouvimos uma geração de degustadores de sermões eu pensava que aquele cara que é especialista em vinho quando eu vi alguma matéria ou li alguma revista das exposições de vinho de não sei da das quantas chileno não sei e por aí vai eu falava como esse cara consegue beber essa montoeira de vinho que vai estar na exposição ele deve sair de lá trocando as pernas ele deve sair cambaleando alguém tem que carregar esse cara até que eu descobri que aquele cara o degustador ele coloca na boca e joga fora parece que a geração de crente hoje é uma geração degustadora de sermão ouve-se ouve mas depois que sai do ambiente joga-se fora não tem implicação não tem praticidade daquilo que foi dito o problema atual me parece que era o problema daquele momento também não é um problema de ignorância intelectual não não é isso não é um problema da execução da verdade da verdade praticada da verdade vivenciada a incoerência está aí portanto e o que a gente vê nesse texto de Lucas nós vemos que há uma incoerência e há em consequência da incoerência uma tragédia veio a tempestade sobre a casa ela desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa você pensa que você escapará ileso do jeito que você está procedendo do jeito que você está vivendo ouvindo e ouvindo e não obedecendo a palavra de Deus grande a ruína imagine a casa desmoronando em algumas praias do estado de onde nós viemos especialmente nas praias da região norte do estado em direção a Bahia é sabido que as praias o mar está avançando tomando de volta o que era dele casas bonitas casas construídas ali mas que foi construídas num lugar inapropriado e agora as ondas do mar solapam as paredes e os muros daquelas casas e está derrubando tudo e levando a ruína o que parecia intacto o que parecia que não seria demovido demolido está sendo destruído você pensa que quando o senhor jesus diz isso ele está dizendo apenas para informar o seu intelecto ele está alertando você isso há uma solenidade no alerta de jesus não seja apenas ouvintes seja praticante da palavra de deus é o evangelista joão que narra o evento em que jesus lavou os pés dos discípulos eles chegam na casa e era exigido naquele contexto cultural que ali na entrada deveria ter um escravo para receber as pessoas com a bacia com a toalha com tudo aquilo que era exigido naquele contexto cultural mas não tinha os discípulos ninguém está disposto a assumir o posto de escravo de lavador de pés isso não dá status isso não tem reconhecimento pelo contrário é um rebaixamento só que o deus que se encarnou o deus que veio nos visitar singiu-se com a toalha agachou-se pegou a vasilha a bacia com água e pegou cada pé daqueles discípulos empoeirados e lavou um a um e ali nós vemos que dentro daquele contexto o senhor jesus vai trazer um ensino maravilhoso sobre o que aqui estamos repartindo com os irmãos porque o senhor jesus jesus cristo evidencia com aquilo essa essa natureza esse esse comprometimento de ser um servo e ao mesmo tempo a humildade e naquele contexto do ensino em que jesus lavou os pés dos discípulos ele diz o seguinte escutem vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem porque eu sou isso não tira não toma de mim as prerrogativas de quem eu sou eu sou o mestre mesmo eu sou o senhor mesmo mas isso não me impediu de lavar os pés de vocês qual a implicação disso vão e façam o mesmo vão e façam o mesmo e aí o senhor jesus cristo diz o seguinte ora se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as praticades vocês não são felizes porque vocês sabem dessas coisas vocês só serão felizes se vocês praticarem o que vocês sabem alguém pode até te elogiar aplaudir você pela quantidade de conhecimento que você tem mas se a quantidade que você tem de conhecimento não ganha um aspecto concreto o senhor jesus diz você é infeliz não há felicidade em saber e não fazer só há bem-aventurança para aqueles que sabem e fazem o que sabem hoje nós ordenamos aqui presbíteros e diáconos nenhum dos senhores irmãos deve se sentir acima demais para não fazer aquilo que o senhor jesus cristo fez acontece acontece alguma coisa aí talvez você seja levado a pensar hoje não é dia do meu plantão não que bobagem é essa quem é que estava de plantão no dia que jesus lavou os pés dos discípulos ah hoje vai me perdoar pastor ah minha irmã eu procuro o diácono de plantão ah que que é isso rapaz você está se achando o bonitão da balachita nenhum de nós um dia eu estava na primeira igreja presbiteriana de vitória no pátio peguei o controle para abrir o portão para as pessoas entrarem alguém falou não pastor o senhor é reverendo não faz isso não se o meu salvador que se encarnou lavou o pé de gente o que que é pegar um controle e abrir o portão para os irmãos entrarem no pátio da igreja vocês acham que nós presbíteros não podemos aqui no salão anexo no dia de um encontro as nossas famílias pegar uma mesa daquela e carregar exceto se não tiver força né você acha também você membro crente em jesus cristo membro da igreja do guará 2 você acha que isso é demais que isso vai rebaixar você você tem que ser parecido com cristo e ser parecido com cristo é submeter e obedecer o que cristo diz que tem que ser feito meu irmão é fazer a amarração e perceber a implicação de que eu sou salvo e porque sou salvo tenho segurança em meu coração e porque sou salvo tenho segurança no meu coração eu faço aquilo que o meu senhor ordenou o que você tem feito como você tem procedido o que você sabe que tem que fazer tem sido feito quem é jesus para você meu irmão qual a implicação da verdade de que jesus é senhor na sua vida isso tem mudado o seu jeito de ser o seu jeito de falar o seu jeito de agir com as pessoas qual a implicação prática disso sua vida suas atitudes suas ações suas palavras o seu relacionamento na família o seu relacionamento no trabalho enfim em quaisquer lugares onde o senhor tem plantado as plantas dos teus pés você tem comprovado que você professa se jesus é senhor da sua vida você tem obedecido ao senhor você tem levado a sério o que o senhor diz que tem que ser feito você obedece aquilo que o senhor ordena ou você elabora a vários pontos sustentando as suas justificativas para dizer não, não vou fazer por isso não vou fazer por aquilo porque afinal todo mundo vive desse jeito mas o que jesus está dizendo o que ele está mandando fazer ele não quer saber a opinião dos outros ele não quer saber o que as pessoas pensam o que elas vão dizer é você e ele é a palavra dele para mim e para você aí eu concluo você se considera um cristão por que você se considera um cristão você já professou que cristo é senhor você crê que deus o ressuscitou de entre os mortos jesus é senhor de fato e você tem obedecido porque a luz da bíblia daquilo que nós compartilhamos aqui se essas coisas não estão presentes se essas coisas não tem esses efeitos na sua vida você precisa nessa noite urgentemente reavaliar analisar e quem sabe se humilhar diante de deus e recomeçar tudo de novo para ter uma nova uma nova fase da sua vida da sua existência naquilo que você professa naquilo que você diz crer para o louvor de deus e para a saúde da sua alma em o nome de jesus lute para não ser coerente em o nome de jesus não sai daqui nessa noite sem tomar uma decisão em o nome do senhor jesus se arrependa e se converta dos seus maus caminhos volte-se para o senhor porque o senhor é rico em perdoar eu quero orar com vocês nessa noite e quero convidar vocês a que vocês se coloquem em pé há momentos que nós esperamos que alguém ore por nós o senhor o senhor o senhor o senhor